Fala meu povo, mais um episódio do Podsport começando, Podsport que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece, por favor vai lá no site deles, www.olapodcast.com, se você também não baixou o aplicativo do Olá Podcast, vai lá na sua loja digital e baixa, lembrando que o Podsport tá no Spotify, tá no YouTube, aqui que você já deve ser inscrito, deixou joinha, lembrete, tudo aquilo que você já sabe, pra sempre que tiver episódio novo, você ser notificado, e a gente tá mais onde? Deezer, Spotify e YouTube, isso aí, Olá Podcast, tá bom? Bom, hoje nosso papo é com um cara que, na verdade eu só chamei ele aqui pra saber como é que ele divide o dia dele, porque o que esse cara faz em 24 horas é impossível, atleta olímpico, mega campeão, cara que, pô, quem vê no dia a dia ali de treinamento e tudo, admira bastante, seja muito bem-vindo ao Podsport, Guilherme Guido, valeu Gui. Obrigado, obrigado pelo convite, um prazer aí poder dividir um pouquinho com vocês aí essa história aí ao longo desses 20 anos de carreira. Boa, cara, porque eu já vou começar falando o que eu falei no começo, porque, pô, vamos lá, atleta, nós vamos começar pelo que é importante, pai, marido, atleta, empreendedor, é, cara, e aí, como é que rola isso tudo aí, cara? Você tem a sua escola, né, como é que você divide seu dia aí, essa loucura? É, eu sempre gostei de ficar na atividade, né, nunca, assim, o atleta ele tem muito tempo livre, né, porque o descanso faz parte do treino também, então assim, é, talvez seja um dos pontos mais importantes do treino, né, o descanso, e principalmente na natação, não é, o atletismo, diferente do handball, que é um esporte contra o relógio, então assim, é, limite toda hora, né, então se você não encaixa um pouco o descanso, você não faz aquele treino bom, e aí acaba que compromete toda a temporada, né, de seis meses aí que você destinou para aquilo, então assim, eu sempre gostei de me manter ativo, mesmo quando eu não estava, né, dentro da água ou na musculação, fazendo a parte física, e aí como a gente tem esse tempo livre, eu meio que desenvolvi algumas ideias nesse tempo livre, e fui crescendo, né, em cima dessas ideias, então, então cara, hoje realmente tenho, tenho, toco três empresas, tenho uma academia de natação com mais de oitocentos alunos, família, dois filhos, né, conciliar tudo isso não é fácil também, e ainda estou treinando para a quarta Olimpíada, vamos ver se... Boa, essa notícia que você deu quando chegou aqui em off, foi muito legal saber, quando que você vai ter a oportunidade de fazer o índice? As seletivas começaram já, né, diferentemente da última que a gente foi, que a gente optou por seletiva única, acabou não deu muito certo, e os atletas sentiram muita pressão, e alguns, né, a gente não tem muita peça de reposição, então a gente não conseguiu fazer uma seleção muito boa, e agora a confederação abriu para mais chances, né, aumentar o número de atletas na Olimpíada de Paris no ano que vem, e as seletivas já começaram, e a primeira minha vai ser a semana, essa semana que entra agora, que vai ser o troféu José Finkel, vai ser em casa, no Pinheiros. Pô, massa, tá tudo bonitinho para conquistar a vaga, para a quarta, para a quarta Olimpíada. Aproveitar, é, essa oportunidade não pode deixar passar, então... De jeito nenhum, cara. Garantiu, né, passa o ano tranquilo, já abre o ano que vem treinando direto para o evento. Só pensando para a Olimpíada. Muito bom isso, é. Pô, massa, você, sua melhor Olimpíada em Pequim? Primeiro, a Olimpíada foi Pequim. Em quantos anos? Foi 21, 2008, tinha 21 anos. 21, cara. Putz, e aí, Olimpíada com 21, cara, é de Neilândia, é de Neilândia. É, exatamente, foi muito aprendizado, acho que foi mais aprendizado do que outra história, assim, é, e eu acho que a Olimpíada da China foi a maior em termos de evento, assim, estrutura, né, que é o famoso cubo d'água. Sim, sim, aquilo era absurdo, cara. É, o ninho do pássaro, então eu fui assistir o Bolt também correndo, que estava do lado ali, então, né, acho que vislumbrei demais com tudo isso e acabei esquecendo ali do foco realmente, é, para que a gente foi lá, né, e assim, é, a foto, a melhor foto é aquela foto do pódio, depois ser turista, né, eu acho que isso é importante. É, eu, 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 por exemplo, sou, sou com o cunhado da Paula Pequena, e ela foi bicampeão ali, ela foi para as duas Olimpíadas e ganhou as duas, né, e ela falou, eu não sei como é que é uma Olimpíada, porque o foco da seleção naquele momento era tão absurdo, tão, que eu nem sei como é que foi, para mim foi uma competição com o Mundial, com eu não vivi todo aquele negócio de Olimpíada, então era treino, não sei o que, não tinha o vou dar o rolê com a bike na vila, não tinha essa parada, essas registrações que tem, não tem jeito, né, pô, eu, eu, eu tive o prazer de ver só uma Olimpíada, que foi a do Rio, e pô, aos 33 anos, eu já sabia, eu já sabia das armadilhas que poderiam ter e tudo, mas eu acho que sempre a segunda, você, putz, já tá meio, né, tô ligado, o que que vai acontecer, eu já sei o que que eu vou fazer, como eu cheguei, o que que eu tenho que fazer para competir de uma maneira melhor, foi assim com você também, para Londres? Foi, exatamente, na verdade eu não fui para Londres, né? Ah, você não foi para Londres? Eu troquei, fui, você foi, você só foi para o Rio, longe, você não foi, não é verdade. E depois fui para a Troca, então fui para essas três, eram para ser quatro, né, mas em 2011, vão ser quatro, calma, eram para ser cinco, é, mas em 2011 eu troquei de técnico, fui morar na Espanha, treinar com técnico francês, e para justamente tentar, porque eu sou muito velocista, né, então eu respondo bem com explosão, fundamentos, meus fundamentos, saída, virada, são muito bons. Eu nem falei que você é especialista, né, desculpa, em costas, né? É, mais provas explosivas, 50 e 100, mas os 50 não tem na Olimpíada, então os 50 não é prova olímpica, é só os 50 livre, né, os 50 costas não tem. Puta merda. E aí acaba, você fica limitado, uns 100, e aí eu falei, poxa, eu vou mudar meu treino, vou para lá treinar 14 mil metros por dia, que era o que o cara passava lá, então assim, fazia altitude, treinamento de altitude, três vezes no ano, e aí fui tentar, acabou que, né, não consegui, piorei, tive um problema no ombro, aí quando eu voltei, não consegui. Porra, 14 mil metros, é, tem que ter estrutura para isso, né? Porra. E a gente, a nossa cultura aqui, né, pelo menos aqui no Pinheiros, nunca foi muito de quantidade, mas sim qualidade. Mas aí falando tecnicamente, se eu te interrompendo aí no seu raciocínio, faz sentido nadar isso tudo? É. Ou depende do momento, da periodização? Não, eu acho que depende da prova. Entendi. É, que nem, pô, se você faz nadar 400 metros, 800 metros, precisa rodar um pouco. E eu até quando me treinei para o 200, eu rodava um pouquinho mais, uns 10 mil, uns 12 mil, mas tem gente que acredita que não, tem gente que acredita que, né, E na especificidade do negócio ali. 1% qualidade, porque se você vai rodar 10 mil, 12 mil, não tem como você fazer uma virada boa. A cada mil metros você tem 40 viradas, então... Correr 10 mil é foda. Como é que você vai fazer 500 viradas no dia e dá qualidade na virada? Você não consegue. Então, assim, tem treinamentos que buscam mais essa qualidade, que eu não acredito muito, e eu acredito num treinamento mais rodado, que você ganha um pouco de aeróbico, e aí a hora que entra no específico... Aí sim. Que é o polimento aí, sim, você direciona mais para a qualidade, é. Entendi, porra. Então, assim, valeu a pena essa sua mudança lá para a Espanha? Valeu a pena por experiência, por experiência de vida, assim, tanto profissional como pessoal. E foi super legal essa vivência na Europa, nesse tempo, e... E ganhei, assim, experiência em ter certeza que rodado não vai fazer tanta diferença para mim. Porque um dia... Eu não queria parar um dia, me aposentar e falar, poxa, será que se eu rodasse, eu iria mais longe? Foi testar o que poderia... Testei, provado e, meu, agora eu posso treinar tranquilo e falar, não preciso rodar tanto que o tempo sai. E aí você não conquista a vaga para Londres, e aí já muda o objetivo para Rio. Aí já mudou o objetivo, aí veio algumas competições intermediárias durante o ciclo. Ah, é, você ainda teve o Mundial do Catar, que você foi muito bem, de Morra. É, e aí já deu uma animada e tal, de novo. E aí, poxa, é a Olimpíada no Rio, né, cara? Não dava para ficar fora. Essa não dava para ficar fora. A entrega foi muito grande ali. Percebi que a entrega, né, o compromisso, o comprometimento com os treinos, a entrega de toda a família ali, que eu lembro, minha esposa, a gente queria ter o segundo filho, eu falava, não, a gente está no ano olímpico. Calma aí, pelo amor de Deus. Um ali, poxa, foi super bonzinho, mas dava um trabalho, e ela chamou a resposta e falou, olha, vamos ter esse ano, ano olímpico, você não precisa... Fica tranquilo, que eu mato o peito e... Exatamente, aí eu lembro que minha filha nasceu em 2016, deu dois dias, eu viajei para... Dois dias depois do nascimento, eu viajei para um treinamento de altitude. Pô, mas que bom que deu tempo de estar junto, imagina você estar lá e nasce. É, então, é cesárea, né, o mercado, mas... Ah, é menos mal, é menos mal, mas pô, é foda, mas aí se resolve nascer antes, sei lá, entendeu? Então é um negócio meio... Filho é... Não, é meio arriscado. Pra cacete. Família, cara, é um negócio muito maluco, porque você falou de, putz, minha família foi um negócio bem de dedicação, de todo mundo junto, de família, não tem como ser diferente, cara. Você, como eu, construiu família jovem, né, e tudo, então, você viveu Olimpíadas com família, com esposa, com filho, não tem jeito. Se todo mundo não remar como um time, cara, tem aquela pessoa que fala, putz, cara, minha mulher, eu falo até hoje, cara, não sei como é que você me aguentou nesse quadriênio aí de Olimpíada, porque pra mim era a última chance que eu tinha de ir pra uma Olimpíada. Tendo a vaga olímpica, a seleção brasileira tinha a vaga olímpica, falei, cara, eu preciso ir agora, né, e eu era um cara que tinha oscilações, a seleção tava, ora tava, ora não tava e tudo, falei, cara, e aí ela fez de tudo, sabe, isso aí mesmo, sabe, deu todo o background pra que, porra, vai lá e realiza o nosso sonho no final das contas, porque, porra, a gente ganhou do jogo, tem um cena, já falei isso aqui algumas vezes, tem uma cena icônica, cara, que a gente ganha da Polônia, na nossa estreia, no dia dos pais, e aí um fotógrafo vem e pega a minha filha me dando um beijo, cara, e, porra, a foto saiu em tudo que era site, porque aí pegaram foto do dia dos pais, assim, de pessoas, de filhos, cara, e tava lá a minha foto com a minha filha, até o monte era do meu celular aqui, até outro dia, mas, cara, assim, o negócio, e é isso, né, cara, a família, porra, tem jeito de não tá junto nesses momentos. É, cara, e assim, a felicidade quando você compartilha com a família é outra história, né, então a realização, ela é muito maior, e eu lembro que, assim, eu sempre quis ser espelho e, né, e mostrar o caminho pra eles, eu acho que o esporte anda em paralelo com a educação, então, a gente viveu isso, né, a vida inteira, e eu imagino, bom, vejo amigos também que não foram pra esse caminho e hoje a posição que estão, né, então, quando você é um modelo ativo, é diferente, cara, então, o motivo de eu estender a minha carreira um pouco também é muito voltado pra esse espelho que eu quero ser pra eles. Educar pelo exemplo. Educar pelo exemplo. Então, poxa, minha filha fala, ah, papai, você vai pra Paris ano que vem, e porque em 2016 ela foi, mas era recém-nascida, meu moleque tinha três anos, mas agora ela já fala, poxa, eu quero ir pra Paris, eu quero conhecer, porque ela assiste os desenhos, tem a Torre Eiffel, não sei o que. Ela tá com, então, tá com quatro. Agora ela já tá com sete, né? Ela tá com sete. Já tá com um poder cognitivo bom pra entender isso e, não, vamos na Euro Disney depois, não sei o que. Pô, que massa. Legal, vamos, eu acho que, então, tem essa torcida e essa realização, cara, não é, poxa, fiz lá o índice, vou pra minha quarta Olimpíada só. Não. Você vai compartilhar isso. E eu tenho certeza, Guido, que isso move o seu dia a dia, cara. Com certeza. O jeito que você tá moído lá, que, porra, um monte de pepino na empresa. Não, final da prova dá pra pensar, né? Não, não tem, vai ser o que vai tocar lá, vai fazer isso total diferença, cara. É, vai dar uma... Como é que foi sua colocação no Rio? Foi, você participou de duas provas, né? O Rio, é, o 100 metros e o 4x100 em Medley, que é o revezamento. E o revezamento foi a melhor colocação e a gente ficou em sexto. Legal. Foi a última prova do Phelps, né? Que... Aí ele se aposentou no 4x100 em Medley também. Tava lá do lado do cara, né, mano? Tava lá brigando com o cara. Ficou um pouquinho pra frente, mas tava lá. Foi muita diferença, sabe? Ah, os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos 4x100 em Medley, não tem jeito, né? Desde que eu conheço ali, os caras são fera mesmo, em todos os estilos. Mas a gente ficou em sexto ali, a China foi desclassificada. Aí são as potências ali, né, cara? Rússia e tal. No final olímpico, a natação é foda. E assim, tem que ser os 4 estilos. Então os 4 tem que tá bem no dia, na hora ali, as trocas tem que ser boas, então... É... Tem que alinhar ali as... Tudo, tudo tem que tá bonitinho pra dar certo, cara. E aí você... Passamos pra um... Pensando já em Tóquio, que era 20, não era 20, 21, 21 e tal, não sei o quê. E aí muitos atletas, inclusive eu conversei aqui, tiveram alguns que falaram, putz, pra mim foi ótimo ter adiado. Eu tava num momento muito ruim, não tive tempo de índice, não tinha índice, ou enfim, tava... Passei por uma cirurgia. Por exemplo, o Nori tinha passado por uma cirurgia e ter adiado foi bom pra ele participar dos Jogos Olímpicos. Não no mesmo nível Nori, mas, pô, conseguiu participar dos Jogos Olímpicos. Pra você, como é que foi esse adiamento? Cara, pra mim não. Eu tava bem. Você tava bem e, pô, acabou tudo. E a... Tem a agenda dos esportes, né? A natação tava há três semanas do... Da seletiva. Então, na natação você constrói, né? O que acontece? Você exige do treinamento, você, né? Tem que danificar bastante o corpo pra depois você ir lapidando, que é a questão do polimento que a gente fala. Então, acho que os outros esportes não tem muito isso, né? Talvez o atletismo mesmo, é. Acho que mais esportes individuais, gente. É. E aí, o que acontece? Você teve aquela entrega, aquele sacrifício no início e a hora que tava começando a ficar bom, veio a pancada. E aí, teria que estender um ano, né? Você não consegue estender um ano do polimento. Você precisa reconstruir de novo. Então, foi aquele lance, sim. Ah, trabalho perdido. E aí, eu já também, já tinha a idade indo contra. É, a questão de, poxa, mais um ano. E... Mas acabou que foi bom por um lado, porque o próximo ciclo olímpico, que é esse, ele ficou mais curto. Ficou mais curto, é verdade. Pra muita gente que ia aposentar, estender... Ah, dá pra ir mais um pouquinho. Não são mais quatro anos, são três anos, né? Então, vamos lá. E aí, já deu também um reset, eu acho, na pandemia. É... Eu nunca tirei mais de três semanas de férias, cara. E aí, tirei três meses, meio que deu um reset, assim. É. E aí, voltando com mais vontade. Vou te falar, cara. Se fosse a pandemia, acho que eu já tinha parado também. Então. Que teria sido mais... Vai, a gente acabou que competiu, mas muito menos, né? Competiu em formato de torneio, porque juntava tudo, uma semana, estragava tudo uma vez, mas não teve a competição, sabe, tal. Treinou muito menos, enfim. A gente voltou pro clube, cara, cada um tinha o seu quadrado pra treinar com máscara. É... Cara, o negócio... E, porra, imagina a água, que maluquice que foi, cara. Não, era difícil. Ficou mais difícil ainda, né? Mais difícil. Pô, eu lembro que na época tiveram uns vídeos, cara, fazendo... Ah, é... Começaram a fazer uns vídeos de mergulhar no colchão mesmo, de casa, fazer umas passadas. Porque, né, acabou tudo pra quem era atleta e que tinha que treinar. Principalmente alguns que, pô, são muito específicos. Como é que você apaga? Ia pra um rio? Nadava? Sei lá, teve gente que foi, né? Teve, não. Assim, gente com piscina em casa. Nadava, que nem eu... Poxa, tinha um britânico lá, Adam Pitch, cara fera no sem peito, ele ganhou aquela piscina infinita, né? Endless Pool. E aí, ficou nadando no mesmo lugar. Então, você vai nadando contra a correnteza. Mas, cara, já é difícil a motivação intrínseca e você ir pro treino. E sem saber quando vai competir. Então. Não, e assim, uma coisa legal, uma semana nadando ali contra... É... Nada de três meses, filhão. Nada de seis mil, dez mil, não tem como. Pessoal, era mais uma manutenção, né? Puta merda, cara. Mas olhando pra trás, cara, valeu a pena por causa disso, né? Encurtou o próximo ciclo olímpico e deu um reset. Acho que dá vontade... E aí foram quatro Jogos Olímpicos, cara. Melhor resultado foi... Foram três, desculpa. É... Melhor resultado foi o Rio. Melhor resultado foi o Rio. O sexto, o Medley. É, o Medley. Entendi. É, cara, a Olimpíada é um negócio que... E eu acho que a natação também, ela traz toda uma expectativa, né? Toda Olimpíada a gente fala de natação. Porque, pô, a gente teve grandes nomes, tem grandes nomes ainda na natação. É... Mas, eu conversando com algumas pessoas, né? Que a gente acaba ali de corredor, falando e tal, é... Mostrando, sinalizando uma preocupação com o futuro da natação, né? Com quem tá vindo, com resultados de categorias menores e tal. Como é que é esse cenário? Você vê com bons olhos, você vê que é um momento que realmente tá complicado, a gente precisa parar e ver, ver porque... E aí puxando aqui um pouco lá do handball também, mesma coisa. A gente tem uma dificuldade hoje, a gente veja alguns resultados em categorias menores que não são os que a gente espera. Então, a gente teve resultados em campeonatos sul-centro-americanos infantis. Agora, tu sabe que, pô, o Brasil ficou em segundo, terceiro, que assim, que não é muito o que era, né? O que sempre foi. Como é que tá a natação nesse momento? Cara, a natação, assim, é... Bom, primeiro que a gente nunca teve muita peça de reposição, porque senão não estaria nadando ainda, né? Dificilmente você vê num país que tem uma potência, uma cultura da natação, alguém com 36 anos nadando, porque vem a geração 9 e aposenta o cara, é. Já engoliu, já engoliu. Então, assim, dificilmente você vê, né, atletas existem bastante no Brasil, né? Então não tem essa renovação igual tem em uns países grandes, com cultura, com uma cultura maior ou mais crianças na área, que é o que a gente precisa. Então, assim, a geração que tá chegando, eu vejo poucos ponteiros, poucos mesmo. E é um pouco preocupante, né? Porque o pessoal que tá estendendo vai acabar se aposentando ou dando uma diminuída no ritmo aí depois desse novo ciclo e o pessoal que tá chegando... A gente vai ter esse gap aí de... Tá muito fraco, né? Eu acho que vai ter um gap grande, talvez uma próxima geração daqui a alguns anos, mas essa que tá vindo tá bem fraca e hoje em dia tá difícil competir, cara. Tem muitas opções, eu acho que os jovens estão com muitas opções, não é igual a nossa época, cara. Sim, muita opção dentro do celular também. Exatamente. Muita opção no computador, muita opção no cidentalismo. É, e os ídolos mudaram um pouco, né, cara? Você vê alguns ídolos... Então isso é um pouco preocupante e talvez a gente acabe pagando a conta aí em breve, porque, assim, subir no ringue mesmo, quem vai subir no ringue pra tomar porrada? Só realmente quem precisa, cara. Ninguém vai subir lá, tendo as costas quentes, fazendo outra alguma coisa que dá a mesma coisa. Então na nossa época era diferente. É diferente. Subiu no ringue e, meu, pode vir que... Porque, é, você via ali, tinha alguns, sei lá, acho que até valores, alguns valores em jogo, assim, de, porra, de... Não, cara, eu vou, sei lá, eu vi o Ayrton Senna. Caralho, esse cara aí, porra, é o cara do esporte, o cara me motiva, sabe? Eu via pessoas, sabe? Resilientes. Aquilo ali era um norte pra mim. E a gente também não tinha, você falou, a gente não tinha tanta opção pra muita coisa, né? Hoje, cara, você tem cara de 38 telas na sua frente o tempo inteiro, que você escolhe... Pô, talvez com sorte eu vou olhar um cara nadando lá e falar, putz, que legal, esse cara nadando, putz, ele foi campeão ou não. Cara, é... É... É complicado. Concorrência aumentou bastante. É, muito. E você sabe se... E aí eu não sei, né, como que funciona a natação, mas, por exemplo, é... Categorias de base na natação. Existe algum... Algum plano, algum fomento de CBDA pra isso? Ou vive-se dos clubes? Os clubes que formam... É a sua escola de natação lá que a pessoa vai... Putz, eu tô ali por causa da natação por N motivos. Aí ali eu vou encontrar, talvez, pô, tem dois meninos aqui, três meninas que se destacam, eu vou encaminhar pra um clube. É assim que funciona? Como é que é? Tem algum projeto de CBDA maior? Não, a natação, ela... Cara, acontece com meus filhos, aconteceu comigo, vai acontecer com muita gente. E, assim, é uma seleção natural bem específica. A gente tem uma... Né, uma introdução no esporte, na natação, por segurança motivada pelos pais. Então os pais colocam a criança na natação por medo de se afogar, vai numa festinha, tem piscina... Ou porque o médico indicou que tem alguma questão de saúde. Que foi o meu caso. É. Mas eu vejo pra academia, a maioria é por segurança. Por doença, tem bastante procura também. Mas por segurança, não, meu filho precisa nadar. E aí, a criança, né, o significado de natação no dicionário é você precisa dominar os quatro estilos. Então, a criança começa lá, normalmente, com cinco anos de idade. E ela domina os quatro estilos mais ou menos com os dez, onze anos. Quando ela chega na cidade, ela já sabe que ela sabe nadar e ela volta pro pai e fala Pai, já aprendi a nadar, foi por isso que você me colocou na natação. E aí o pai fica sem... não tem o que falar. Tem argumento. Não tem argumento. Fica sem argumento. Beleza, vai. Ela fala, realmente, você aprendeu a nadar e aí ele não tem aquela motivação de... São pra pouco, sabe? Sim, sim, não é o cara do esporte, né? É. O cara que quer que o filho desafie, se desafie. Aí ele faz natação, faz judô, faz futebol, acaba escolhendo um. É muita coisa. Então, o pai perdeu o argumento e a gente tem esse déficit muito grande que fica dos dez aos quatorze anos, cara. E a natação perde muito atleta. Nesse momento. Nesse momento. Muita criança na prática, natação. Então, poxa, na minha própria academia, todas as academias. Eu tinha um método de academia, eu tinha um método de natação também, que a gente sofreu bastante com a pandemia, né? Imagino. E aí, não toco mais. E a gente tinha isso mensurado. Então, a toquinha lá, que a gente faz igual o judô, né? As tocas têm as cores diferentes, é. E a toca preta é o último nível. Então, tem muito pouca criança por um número que começa. Se fosse gradual, nós teríamos... Poxa, começou 500, terminou 500 ali na toca preta. Mas não, elas vão se perdendo ao longo. Entendi. Então, a iniciação, ela é muito grande. Então, a gente começou um trabalho de direcionamento pra motivar essas crianças. Que é o quê? Introduzir na competição. Porque nem todas as academias têm essa estrutura. Ah, a criança se formou a quatro estilos, mas ela vai continuar fazendo aula. Pô, qual a motivação dessa criança? Não tem, não tem incentivo da competição. É, vamos incentivar a competir. E aí, isso a gente tá colhendo os bons frutos, cara. A gente tá com bastante toca preta. Isso é um projeto que lá na frente a gente pode escolher. Mas dificilmente, essa estrutura é muito difícil. Entendi. Porque pra você dar qualidade, você precisa de duas crianças, três crianças na raia. Na iniciação, você põe 30. Então, o que é mais fácil, você... São alguns desafios, alguns empecilhos pra você fazer esse fomento de... Eu acho que, assim, não sei, tá? Não sei nem se é papel D. Mas, de repente, a CBDA criar um departamento de... Putz, qual que é o gap? É esse daí, dos 10 aos 14 anos. Pô, a gente vai ter centros chancelados pra CBDA. Que se você quiser competir, quiser treinar pra competição e tal. E aí, você tendo situações como a que você cria de competição e tudo. Você vai tendo mais crianças pra esses centros. E aí, você vai... Não sei, eu tô aqui viajando, tá? É, realmente, tem que ter um olhar mais carinhoso pra esse nicho. Porque não tem jeito, cara. Se ficar dependendo do jeito que você falou mesmo, que é a natação, que, porra, sai pela seleção natural. Ah, tem um cara que gosta de competir legal. Isso aqui. A gente nunca vai saber se, porra, se a gente tivesse uma estrutura, vai... Vamos lá na Lua, dos Estados Unidos, né? Você, pô, mega atleta e tal, tivesse chegado. É, sim. Mas será que todos que estão aí hoje teriam chegado? Talvez não. Talvez tivesse ficado... E a gente vai tirando da base a qualidade, né? Numa base enorme a qualidade, cara. Porque eu vejo... Eu não entendo por que a gente não olha pra lá e, tipo, não copia porque não dá pra copiar, porque entra uma questão financeira. Um monte de coisa. Exatamente. O modelo universitário dos Estados Unidos é esse que funciona? Pô, vamos tentar aqui. Chega aqui. Vem aqui, o NIP, vem... Putz, as faculdades que tem. Vamos tentar traçar aqui um negócio. Tem o fim de fazer o esporte. Tem muita coisa de esporte universitário. Vamos fazer um negócio grande e tal. Eu não vejo, sabe, essas iniciativas, cara. E eu acho que seria um caminho, né? Olhar pro lado do modelo universitário. Qual que funciona? É esse. É. E tem que ser introduzido na escola, né, cara? Mas natação é muito... É um esporte difícil. Tem que ter uma piscina... Difícil com a piscina. Uma piscina bem tratada. Uma piscina quente. Então, não é barato pra você introduzir na escola. Que é realmente aonde a gente conseguiria massificar. Aham. E você... Você falou que você toca quatro empresas. Que aí você falou um pouco da sua escolinha. Qual é a sua? Só de curioso de bedelho aí. Qual é a escolinha? Então, eu tenho uma empresa de eventos, né? Que é onde eu faço toda a parte do esporte. Legal. Palestras. E a outra é uma empresa que se chama Hospeda Sampa. E começou também, né, nessas ideias aí. Mas tem nada a ver com... Tem nada a ver. Tem nada a ver. Boa, boa. Essas ideias de tempo livre e descansando, né? Livre fisicamente, mas acabei sempre trabalhando. E que eu faço gestão de imóveis próprios, né? Comecei a fazer e agora eu pego de terceiros. Então, é... Pô, massa. É, através do Airbnb faço essa gestão. Você se formou, Gui? Você é formado em... Não, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Comecei, mas... Deslargou. É, mas voltei. Foi empreender mesmo. É. Eu acho que é o caminho, né? É, eu acho que é... Pô, e assim, você falar que é o cara que, pô, tô com salacutico, tô descansando, minha cabeça não para e tudo. Eu acho que essa é a cabeça do empreendedor mesmo, velho. A gente fica... Tem a história do, pô, estudar é importante, molecada. E, pô, faculdade é bacana, mas, pô, de repente não, eu vou me especializar, vou fazer cursos e tal, para poder depois fazer o negócio que eu quero. Então, eu sou formado em educação física, não dou um treino de nada, né? Pô, tem outras coisas, faço outras coisas. Então, é, eu acho que a questão da faculdade é... Eu buscaria o conhecimento, né? Claro. Igual a qualquer outro curso e tal. Não para exercer, mas sempre que você busca esse conhecimento é importante, né? Então, eu gosto bastante de fazer cursos de línguas e... Então, eu vou mais para esse lado do autodidata, você sabe? Não, massa, massa pra pacete, cara. E aí, deixa eu falar uma coisa. A gente tá gravando aqui, tá rolando jogos pan-americanos e o episódio tá indo ao ar. A natação dura uma semana no PAN, né? É. Então, já vai ter encerrado. Até aqui, o dia que a gente tá gravando. Segundo, terceiro dia de jogos pan-americanos. É isso? Quarto dia de jogos pan-americanos. Primeiro, explica um pouquinho porque você não tá lá. Deveria estar, mas não tá lá. E segundo, resultados. Como é que estão? Como é que se deram? Era o esperado? Não tem... Temos que ligar o alerta? Como é que é? A natação no Pan-Americano é sempre muito forte, né? Porque a gente consegue trazer várias medalhas. São várias provas. O handball é uma medalha. É uma medalha masculino e feminino. E a natação contribui bastante pro quadro de medalhas. Então, sempre teve muito investimento nesses eventos de Pan-Americano, Pan-Americano, Sul-Americano, porque ajuda bastante o Brasil. Então, sempre a gente pega o histórico. Então, hoje, a gente tá um pouquinho atrás do que foi o Pan-Americano passado de Lima em 2019. Então, a gente tá um pouquinho pra trás. Ainda tem hoje, né? As finais daqui a pouco começam. E tem amanhã, que é o último dia. E pode ser que a gente fique ali junto. Mas passar não passa. Mas passar eu acho difícil. Então, andando, der um passinho pra trás. E eu não consegui... Tá? Porque, assim, eu não consegui fazer o índice, né? No Troféu Brasil. No início do ano, eu fiquei afastado seis meses. Tava com algumas dores abdominais e tal. E aí, fui no médico e ele me afastou seis meses. Tive uma inflamação no intestino. E aí, eu não consegui fazer nada. Não podia fazer nenhum exercício. Porque aí, o meu corpo tava combatendo o que realmente eu não precisava. Que era a gente... No treino, a gente busca inflamar o músculo. Sim. Mas, na verdade, eu tava gastando muita energia. Então, ele me deu o repouso total pra poder combater o foco que era o intestino. E aí, tive que ficar seis meses parado. Voltei em janeiro, mas voltei... É... Seis meses? De fora de forma. Quase uma segunda pandemia, né? É. Então, deu o dobro da pandemia, né? É, deu o dobro, é verdade. A pandemia eu fiquei três meses. Então, você passou três pandemias. É, mas na pandemia eu podia... Treinar, fazer alguma coisa. Ficar ativo, é. Agora eu tive que ficar parado mesmo. Então, voltei fora de forma, né? E até buscar a questão aeróbica, tudo. Técnica. Demorei um pouquinho. E aí, hoje eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Estou me sentindo bem. Na cara do gol do índice. É. Tudo certinho. Estamos no polimento. Tudo certinho. Não, já deu certo. Você foi pra três pandemias? Eu fui pra três pandemias. Tirei em Guadalajara, Toronto e... 2007, fiquei pouco. 2007, você quase... 2007, você tinha 20 anos. Mas 7, você é com 20 também. É, 20. 20 anos. É. E falam que foi massa, velho. Foi legal pra cacete, velho. Fala que foi muito massa, cara. Eu acompanhei de perto ali, né? Mas fui assistir e tal, mas eu queria estar lá mesmo. É, claro. Todo mundo quer estar, cara. O Gui, os mundiais que você participou foram muitos, né? E os seus melhores resultados foram de piscina curta. Piscina curta. Certo. Muito em função disso que você falou antes, da sua explosão e tal, não sei o que. Explica aí pra galera que tá vendo pela primeira vez. Ah, mundial de piscina curta, mundial de piscina longa. Como é que funciona? Você falou, ah, na Olimpíada, os 50 costas não é prova olímpica, é só 100. Explica um pouquinho essas diferenças que tem aí das modalidades dentro de cada torneio. Mundial, mundial de piscina curta, olimpíada. É, nós temos na natação, eu chamo de dois esportes diferentes. Que é a piscina semiolímpica, de 25 metros, e é a piscina olímpica de 50 metros, que a gente chama de longa, né? E vamos fazer uma conta rápida aqui. No costas, eu posso, a piscina tem 25 metros, no costas eu posso ondular, ficar embaixo da água, fazendo submerso, só usando a perna, por 15 metros. Tá. Se eu passar dos 15, eu sou desclassificado. Então, a piscina tem, os 100 metros tem 4 piscinas. Então, se eu vou 15 cada, são 60 metros, só utilizando a perna. Tá. Desculpa aí. Não, imagina, sem problema. Rinite ataca e ataca, ataca valendo. E aí, o... Então, essa prova, os 100 metros na curta, né? Eu fiquei 60 metros embaixo da água, usei a perna pra fazer a saída e pra fazer 3 viradas. Tá. Então, 90% da prova é só perna. E aí que você direciona o trabalho pra perna. E eu, como sou um cara pesado, com um pouquinho mais de massa, e aí eu trabalho mais a explosão, mais a técnica nessas, nesses fundamentos, né? Você precisa de muita explosão pra fazer a virada rápida, pra sair rápido. Então, esse é o meu forte. A minha característica é... Você pesa quanto? Tô com 98. Mas já auxilei bastante, né? Busquei... Mas esse é o peso, tipo, pra competir é... Pra competir é normal. Mas assim, quando é piscina curta, eu também vario. Eu posso subir mais. Já nadei com 102. Entendi. Então, piscina curta, já nadei com 88. Piscina longa, já nadei com 88. Então, eu vario. Porque a curta, ela te permite ficar um pouquinho mais pesado e ficar mais forte, que é mais explosão. Entendi. Então, é... São esportes, assim, diferentes, né? Quem tem uma perna muito forte, uma ondulação muito forte, vai nadar bem na curta. Quem tem mais explosão, vai nadar bem na curta. Quem tem uma natação mais limpa, que aí, na longa, piscina longa, são duas... Duas... Piscinas? Vai conseguir fazer um nado mais limpo, um pouquinho mais... Quando você é um pouquinho mais leve. Porque aí você consegue um quadril mais em cima da água e tal. E você vai poder ondular só 15 na ida e 15 na volta. São 30 metros. Os outros 70 nadando. Entendi. Então, a porcentagem do uso da perna e da explosão, ela é bem menor. Faz sentido. Faz sentido. A massa é foda, porque... Cada esporte tem a sua peculiaridade, né? Seu... Seu nuances, seu detalhe e tal. Mas tem uns, cara. Natação é foda. Tipo, se for o quadril mais alto. Cara, é um negócio de tipo de grau que vai mudar a sua vida. É, esporte contra o relógio. É, porra, a perna. Quanto de grau você tá, sei lá, batendo... Sei lá, muita coisa que tem, né? De detalhe da natação. Tanto é que, inclusive, no clube tem um departamento só de análise de vídeo e tal. De biomecânica. Que, porra, a galera lá, o Jota, a galera toda lá dedica pra cacete. É muito legal, cara. Muito bacana isso. Duas coisas que eu queria falar com você. Uma, primeiro... Como é que é o nome daquela competição que os gringos fazem lá nos Estados Unidos? Que os caras pagam, faz um show, meu. Que é... Puts, é... Monta os times. É ISL, né? É a Liga Internacional de Natação. Porra, isso é do caralho. Foi do caralho. Por quê? Não tem mais? Porque acabou. O cara é ucraniano. E, putz, eu tava com o contrato assinado. Contrato bom. Veio a guerra. Putz, que pariu. O cara é ucraniano. Botou dinheiro na guerra, provavelmente, sei lá. Não, ele... Não, ele... Ah, ele fica travado, né? Quebrou, é claro. Os credores. Então, ele tinha bastante credor russo e tal, não sei o quê. E aí, cara, travou. E aí, ficou aquele impasse. Poxa, vamos ter que cancelar, vamos ter que cancelar, não sei o quê. Contrato assinado, você tava... Contrato assinado. Você foi pra quantos? Fui pra três. Pô, e falo que era do caralho. Tipo, que era a galera de, tipo, de grana, né? De porra, de... Ah, vou nadar e tal, se conquistar tanto é tanto, se tinha uns graus lá que você ganhava. É, era legal pra caramba, assim. Tanto pra quem nadava, que pra quem tava assistindo, né? As apresentações, tipo, ninguém veio, o negócio cai muito forte também. É, então, e a natação ficou pra trás nisso. Pô, os outros esportes têm uma liga paralela. A natação não, depende de confederação. E, poxa, a Olimpíada é legal, né? Mas... A Olimpíada é mais aquela questão arcaica, né? Que você traz, poxa, eu quero fazer parte da Olimpíada, porque... Tem essa história, cara. Tem essa história, exatamente. Você traz, né? Pô, desde a Grécia Antiga e tal. Agora, você ganha um parabéns, né? Poxa, parabéns. Você foi pra três Olimpíadas. Obrigado, cara. Mas, nessas ligas... Tanto é que tem atletas que pedem dispensa da Olimpíada, né? Você pega o tênis. É claro. Você pega o basquete. É claro. Tá passando, o cara vai deixar de competir, sei lá. Porque tem muito disso, né? Tem algumas... Tem algumas coisas de tênis, por exemplo. Que é durante Jogos Olímpicos. O cara não vai pra Jogos Olímpicos. Quantos milhões o cara vai deixar de ganhar e tudo. E a gente tem que parar com essa porra de que é atleta. Ah, é... Não. Pelo amor ao esporte. Irmão, é emprego, meu amigo. Você tá aí há 37 anos. Agradeço os parabéns, mas eu prefiro... O leite das minhas crianças. O leite das minhas crianças e tudo. Se o cara fala hoje pra mim... Jogos, você quer jogar a Olimpíada ou quer participar de um projeto aqui? De uma liga que vai... Desculpa. É muito legal a Olimpíada. O cara foi muito triste. Porra, triste demais, cara. No início, falando, não, a guerra vai passar, né? Assistia TV lá direto, o noticiário e tal. Porra, eu acompanhava demais, cara, no Instagram, a galera, cara. É, é legal. Eu via muito você, aí acho que o João foi pra algum... Foi. Quem mais? Tinha uma... As meninas também, hein, cara. Porra, muito legal. É, eu acho que a natação, ela evolui muito, cara. Evolui muito, muito. Na parte comercial, cara, do negócio, entendeu? Porque se vai aparecendo um negócio desse, você volta pro Brasil, alguém vai olhar aquilo ali e vai falar, que nem eu vi, por exemplo, de... Opa, o que que é isso aí? E tal. Você tá aparecendo aonde? Um monte de lugar. E tal. É, e uma coisa tá ligada à outra, né? A gente ia direcionar a escolha dos ídolos novamente. Entendeu o que a gente tava falando? Óbvio. Porque ia tá mais em evidência, né? E o pessoal ia assistir e aí... Claro, claro. Aquilo ali, cara, putz, uma pena. Tomara que acabe, primeiro, por motivos óbvios da guerra, as duas que tão acontecendo, e a outra por... Porque, porra, era um puta negócio, uma sacada legal. Ou que também outras pessoas tenham essa sacada e essa bala de investir lá, porque, porra, era muito bacana. É, o cara, ele deu um tiro lá que, assim, ninguém... Dificilmente alguém vai dar. E era sempre feito, ele fazia as parcerias com as universidades, não era isso? Ou ele montava times, né? Não, ele montou os times. Montava os times. É, o negócio era bem grande, assim. Tipo franquias, né? Tipo NBA, assim, você tinha os seus times. É, foi. Assim, no primeiro ano, ele foi sozinho, sem patrocínio, sem nada. Ele era um bilionário ucraniano lá, que... O filho dele nadava na faculdade, junto com o filho de um ex-medalhista olímpico. Nem pra jogar handball, filho desse filho do raparinho. É, eles tiveram essa ideia. Massa. Gui, e pra, acho que, pra fechar nosso papo e tudo, é uma coisa que eu sempre pergunto pra atleta, é uma coisa que eu sofro pra cacete, sofro muito na minha carreira, é lesão. Você foi um cara que, durante a sua carreira, se lesionou, teve muito problema de lesão? Natação é um esporte que se lesiona muito? Que tipo de lesão? O que acontece? Cara, eu nunca tive muita lesão. Nunca. Tanto é que, assim, o Thiago Testa, o fisioterapeuta do Pinheiros, ele, quando eu subia lá no... Na Físio. Na Físio, no CT, ele já acendiu o alerta. Ligava pro meu técnico, falava, ó, Guido subiu aqui, é porque o treino tá muito forte. Tem alguma coisa de estranho. Eu nunca ia, cara. Eu fazia mais preventivo. Então, eu ia na rotina, né, fazia com ele lá duas, três vezes por semana, mas era mais preventivo. Agora, pra dor mesmo, ou lesão, era muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Nada, nada, nada. Nada, nada. A única coisa que eu tive foi quando eu fui pra treinar lá na Espanha, que deu 14 mil metros por dia. Tem motivo, né? Tem um motivo. Ombro, é. Mesmo assim, não foi muita coisa séria, né? Não tive que operar nem nada, porque muitos atletas operam na natação, é... Ombro só é ombro. Movimento repetitivo, cara. Ombro, é batata, assim. Muita gente opera. E foi a questão do intestino, que, na verdade, não tem nada a ver com a natação. Não tem nada a ver com a natação. Não tem nada a ver com a natação. É. Então, é uma doença autoimune, não tem como a gente controlar. Você teria se fosse, se ficasse no escritório inteiro. Exatamente, é. Não tem problema. Então, foi esses dois pontos, mas que apareceu agora também, né? Então, eu fiquei seis meses parado depois de anos. Pô, que invejinha branca de você, velho. Teve já, não? Eu tenho sete cirurgias, velho. Nossa. Sete cirurgias ortopédicas, né? Ainda tem uma diérnia. Cara, cara. Tem nada a ver com a hora do Brasil, é, cara. E, assim, dor pra cacete, artrose. Vai, é duro. Probabilidade de colocação de prótese em ombro, joelho enorme. Então, assim, meu futuro vai ser meio tenebroso, cara. Você vai pagar a conta, né? Vou pagar a conta, cara. Vou pagar a conta. E, né, tudo indicava que eu ia parar agora no final do ano, mas talvez... Deixa pra lá isso aí, porque talvez... Vai, vai, mais um. Mais uma. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas tá tudo certo. Mas quantos anos? Quarenta. Quarenta? Quarenta. Um corpinho de setecentos e quinze, viu, cara? Não, mas, cara, eu acho que a entrega faz parte, né, meu? Não tem jeito. Faz parte. E, pô, a gente vê aí umas paradas, vai, Tom Brady saindo da aposentadoria e tal. É uma parada que eu tenho medo, velho. Você tem esse medo de, tipo, porra... O dia que eu paro, você já pensou o dia que você parar? Como é que vai ser? Se tudo bem, pô, você tem umas coisas pra tocar. Eu acho que isso aí já é um... Legal pra caralho. Que era um dos meus maiores medos. Pô, vou... O dia seguinte, não tenho treino, não tenho jogo, acabou o campeonato, é meu último campeonato. Não tem mais nada. Cara, não tem nada pra fazer. Hoje eu tenho. Hoje, inclusive, o handball, ele me ocupa um tempo que já não deveria mais ocupar não, porque deixei de eu fazer umas coisas aqui. Mas isso não me tem. Mas tem um negócio da porra da competição, cara, que eu acho que... É. Cara, eu, assim, eu tive um gostinho disso quando eu fiquei seis meses agora parado. Tive esse gostinho. De, poxa, o que vai ser quando eu parar? Mas, assim, eu desenvolvi muitas outras áreas, porque sobrou tempo, sabe? Então, a questão da gestão de apartamentos, cara, que eu faço a maioria aqui em São Paulo, né? Desenvolvi muito, porque sobrou tempo e energia. Então, já deu pra entender mais ou menos como vai ser. Mas, eu gosto da competição também. Só que tem um outro esporte que eu quero fazer depois que eu parar de nadar, que é o tênis. Tênis? É, gosto bastante. Eu sou mais, eu sou mais... Que os caras não me julguem, mas eu sou mais do beach tênis. A galera do tênis é meio... Não gosta, né? Não gosta muito, não. Não, eu sou mais do tênis porque eu acho que... Mas joga? Você curta jogar? Eu curto. Eu acho muito difícil, cara. É, é bastante técnico, né? É, eu acho muito difícil, velho. O beach tênis eu nunca joguei, sinceramente. Tenho vontade de jogar. Mas falam que é um pouquinho mais fácil. Cara, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Qualquer pessoa que, pô, tenha tido qualquer coisa de... Você tem jogo, você tem brincadeira. A questão da altura da minha ajuda, né? Pra você, cara. Pra você e ainda mais. Você tem uns vícios da história. Vamos, vamos marcar. Você vai ter uns vícios, por exemplo, da raquete aqui embaixo, tudo. Mas, cara, seu braço, algumas coisas, pô, você vai tirar muito proveito disso daí. E você é grande também. Tem uns caras gigantes hoje jogando, cara. É, acho que eu vou pra esse lado do esporte com raquete, cara. Pô, massa, massa, legal, legal. Com o tas do lejo não vai dar mais. Não, não. Porque eu tenho muito disso, cara. De pensar muito nessa parada da competição. Putz, o que vai me nutrir, cara? Porque é uma parada que... É, não dá. Tá no sangue. Eu jogo desde os nove anos de idade, cara. Entendeu? Não tem como. Ah, não. Agora eu vou fazer contabilidade e beleza. Não, assentar, abrir... Não, não dá. Eu vou fazer também. Também. Porque vai ser o que eu vou. Mas, e é o momento de eu... Sou eu aqui comigo. Vamos superar a competição. Não, é. Precisa ter isso aí. Eu gosto. É, organizar o tempo, acordar cedo, né? Dá tempo de fazer tudo, cara. Acordar cedo, eu sou bom disso daí também. Eu sou bom. Acho que é isso que... Massa, massa, cara. Guilhão, cara, obrigado. Espero que você tenha curtido o papo. É, pô, obrigado demais. A gente já... Tinha falado direto em estromo lá no clube. Eu falo, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, pô, que bom que deu certo. Essa sua loucura aí de... Vou aprender a dividir o tempo direitinho que nem você, pra dar tudo certo. A gente brinca lá em casa, com a minha esposa, a gente brinca que, pô, hoje vai cair dois pratinhos, porque eu não vou conseguir equilibrar todos, cara. E cai, tudo bem. A gente saber que o dia seguinte, putz, a gente vai ajustar aqui o que perdeu aqui e tudo. Mas, pô, é legal que você consegue fazer essa gestão do seu tempo, com empreender, ser empresário, atleta, pai, marido. Pô, do cacete esse papo aqui com você. Obrigado, cara. Não, cara, eu que agradeço e, precisando aí, estamos à disposição, vou ficar na guarda do convite do Beach Tênis. Boa, vamos, vamos sim. Eu acho que uma coisa interessante que o esporte proporciona pra gente, que a gente consegue distrair, tirar das piscinas ou das quadras, é a questão da disciplina e da resiliência, cara. Tudo que você vai fazer, você... Pelo menos eu não vejo desafio que eu não posso superar, sabe? E tudo que eu vou fazer também é disciplina, que eu tive no... Que eu tenho no esporte ainda, eu consigo colocar pra fora. E digo mais, digo mais. Disciplina de fazer nenhum desafio e de fazer bem feito. É. Eu acho que isso é uma parada que até pras gerações de hoje, a gente precisa entregar, beleza, entregar, mas na melhor condição que você conseguir naquele momento. Do jeito que você... Ah, não é vou fazer. Sim. Não, eu preciso fazer e bem feito. Eu acho que o esporte tem muito disso e eu tenho percebido isso muito no mundo corporativo. Se não fizer bem feito, vai fazer duas vezes. Não tem jeito. É isso, cara, é isso. Na verdade, é poupar seu tempo, é fazer bem feito. Cara, você tem algum patrocinador individual? Alguma parceria? Alguma... Cara, eu tenho o Super Coffee, né? Que é um suplemento que eu gosto. Nosso grande parceiro. Ah, é? Todo dia tomo de manhã, me dá um foco aí tanto pra dentro das piscinas quanto pra fora. E... Tenho os patrocínios que é do clube da federação, né? Legal. Que não é particular, mas ajuda bastante também a gente conquistar os nossos objetivos. Nem falei que você é do Pinheiro, né? Acho que ficou tão... Pra mim é tão intrínseo. O cara tá de 70 anos no clube. Ele e Hans Noble infundaram o Pinheiros. Então... Bastante tempo, cara. Bastante. Cara, Guilherme, obrigado, cara. Tem aqui a pauta de pauta de pauta. Vou deixar aqui tudo aqui, site da sua escola, tudo aqui na descrição do episódio, tá? Pra galera, quem quiser, botar a molecada pra nadar. Onde que é a... Na verdade, fica lá em Limeira. Ah, Limeira, né? Em Limeira. Eu sou de lá, interior de São Paulo. E... E me mudei pra lá recentemente. Então eu tô... Ah, você tá fazendo... Eu fico... É, fico metade da semana aqui e metade lá. Pô, que beleza, hein? Tem mais essa. Mas no interior não é ruim, não, velho. Mas morar no interior não é ruim, não. Não, é gostoso. Pra família, né, cara? Claro. As crianças, a mais qualidade. Claro. E aí deu esse estalo também depois da pandemia. Legal. Então, você de Limeira aí, ó. Já vai lá. Todo mundo em Limeira deve conhecer. Depois a gente joga nas redes aí. Limeira barra escola de natação Guilherme Guido. Todo mundo já deve saber que, porra, qualidade eu tenho certeza que tem vindo desse cara aqui. Massa, Guido. Obrigado mesmo, cara. Muito sucesso sempre. E espero você aqui de volta depois de Paris. Vamos. Tá? Fechado? Boa. Galera, pra você que acompanhou mais esse episódio do Podsport, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá, podcast, Spotify, Deezer e YouTube. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Um abraço e até a próxima. Fui. Fui.